Foi na linha Belo Horizonte, interior do município. O acidente foi por volta das nove e meia da noite de ontem, quando o corpo de bombeiros de Campoerê foi chamado para atender a ocorrência. O trator Marcey Félixson, 630, acabou tombando em cima da vítima, identificada como José Ademir Pôncio, de 49 anos. Quando os socorristas chegaram, o homem já estava sem sinais vitais. O local foi isolado pelas guarnições do corpo de bombeiros e da polícia militar até a chegada do IML e Polícia Civil.